Agora eu vou chamar a Mariana Tavra na tela conosco, trazendo mais informações agora ao vivo no Jornal do Meio Dia. Com você, Mariana. Boa tarde, Luciana. Excelente tarde para todos. Pois é, a OAB de Goiás entrou com pedido na Organização das Nações Unidas, a ONU, para que investigue o caso de agressão de policiais militares contra um advogado aqui em Goiânia. A gente se lembra que no dia 21 de julho, o advogado Orcélio Ferreira Silveira Júnior, de 32 anos, foi agredido pelos policiais e as imagens mostraram o advogado algemado e arrastado pelo chão por policiais militares aqui em Goiânia, após ele interferir em uma abordagem a um cuidador de carros. O advogado, pelas imagens, a gente percebeu que ele leva socos e tapas dos militares. Um deles chega, inclusive, a prender o pescoço do advogado entre as pernas. Na época, um policial militar foi afastado das ruas. A gente recebeu, então, um vídeo do doutor Roberto Serra, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, nos explicando um pouco a respeito desse pedido da OAB Goiás para a ONU. Vamos ver. A audiência decorreu do comunicado enviado pela OAB à ONU e, nessa ocasião, também relatamos a situação de graves violações de direitos humanos pelas recorrentes agressões e violência praticadas pelas forças de segurança do país. Esperamos, com esse encontro pessoal, conseguir sensibilizar ainda mais as autoridades internacionais e que o representante da ONU solicite informações, envie recomendações ao Estado brasileiro e permaneça acompanhando os casos de violência relatados. Pois é, você viu aí, então, o posicionamento da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Essa denúncia foi longe, foi até a ONU, que deve apreciar essa denúncia e investigar. E a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Estado de Goiás, mas, até o momento, a gente não recebeu nenhuma resposta a respeito do posicionamento deles em relação a esse pedido da OAB a Goiás. A gente continua aguardando, qualquer informação a gente repassa para vocês e o espaço está aberto para a Polícia Militar dar seus esclarecimentos, seu posicionamento a respeito do caso. Volto com vocês. Isso, o espaço está aberto, a gente vai continuar acompanhando essas investigações, esse caso.